Quando falamos de vida, sempre vem a nossa mente apontar a água, o atmosférico ou o sol como fatores necessários para o surgimento da vida. Mas e o campo magnético da Terra? Será que ele também tem grande relevância? As auroras, com certeza, são um dos fenômenos mais belos da natureza, um dos fenômenos que o homem pode mais admirar nesse universo. É um verdadeiro festival de luzes no céu, às vezes vermelho e às vezes verde. Mas qual é a relação que isso tem com o campo magnético? Como aprendemos na escola, encontramos três estados físicos fundamentais para a matéria. O sólido, o líquido e o gasoso. Mas no universo, e principalmente num sistema solar, ainda existe um estado que é o mais comum encontrado na natureza. O estado de plasma, que é encontrado em situações extremas de temperatura e pressão. Podemos descrever o plasma como um gás que teve seus elétrons retirados. Em outras palavras, é uma sopa de prótons e nêutrons e elétrons altamente energizados. No nosso sistema solar, o plasma é praticamente todo encontrado no Sol. E, como estamos falando de temperatura e pressão a níveis inimagináveis, o comportamento do plasma é extremamente imprevisível. E é muito comum ocorrer diversas vezes explosões de energia emitindo partículas por todo o sistema. E esse fenômeno é chamado de vento solar. Essas partículas viajando em alta velocidade pelo sistema solar podem chegar à Terra. E, teoricamente, deveriam matar toda a vida no planeta. Mas isso não acontece graças ao poderoso campo magnético que a Terra produz. Em outras palavras, a gente pode dizer que o campo magnético funciona como uma espécie de escudo contra os ventos solares, assim permitindo condições plausíveis para a existência e evolução da vida. Música 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 Música